É, parodianos, o computador estava lá na assistência técnica com o Basílio. É, região dos lagos, Rio de Janeiro, é só ligar pro Basílio que ele resolve pra você. Então, por isso estamos aqui, parodianos, pra editar mais um vídeo pra você. Eita glória! Gostei! Vamos que vamos! Bora! Paródia gosta! Mais uma chance pro Nicolas. Da entrada da área, bate! Gol! Gol! Senhor ministro, que missão eles deram pro senhor? De ser o combatedor de fake news logo nesse governo, né? Haja trabalho. Começando pelo seu chefe. Ele disse recentemente, né, esse disseminador de fake news, que 700 milhões de brasileiros morreram por Covid no Brasil. Inclusive é o mesmo, né, que há anos anteriores disse que inventava números lá fora pra poder convencer ali a plateia. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de responsabilização pra casos que de autoridades do governo que se envolvem na disseminação de informações falsas. Eu digo isso porque eu não sei se o senhor conhece, mas um ministro chamado Paulo Pimenta postou 12 de setembro de 2021 teorias conspiratórias com relação à facada. E o senhor teve a pachorra de falar com o deputado Kim e também Gustavo Gaia que o senhor de forma alguma disse que estava colocando em xeque a facada, mas sim a narrativa em volta. Mas nós temos aí a internet e brevemente você coloca facada no seu Twitter, ministro. Você tem aqui alguns tweets seus do dia 17 de novembro de 2021 que diz o seguinte Juiz explica por que desconfia da facada de juiz de fora. É um forte indício da farsa. E com outro tweet diz o seguinte Coincidência ou não, o mesmo médico dá facada, entre aspas. Um outro tweet seu diz que Carlos Bolsonaro apela e posta imagem de Jair em uma cena que coloca em xeque a facada, em aspas. Nem o Bolsonaro acreditava que ganharia a eleição. Aquela facada foi muito estranha. Outro tweet do senhor Novo documentário sobre facada, também em aspas, o senhor postou reforça suspeitas e necessidade de apuração. Então o senhor simplesmente mentiu. Mais uma chance pro Nicolas. Bate! Gol! O combatedor de fake news está cometendo mentira aqui. O senhor não tem vergonha, não? Inclusive, recentemente, o senhor postou o seguinte. Como será que os Estados Unidos vão receber a notícia de que o ex-presidente da república fraudou documentos para desrespeitar as leis americanas? Só que, ministro, horas depois, o senhor foi desmitido, inclusive, por fontes do governo americano, que disse que o Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Mais uma chance pro Nicolas. Bate! Gol! O chocolate com pimenta Próxima pergunta, quem serão os responsáveis por verificar as informações no âmbito da campanha Brasil contra a fake? Vão ser pessoas como o senhor, que diz que, para poder provar que o PL da censura não é censura, quer censurar as plataformas. É o senhor que, por exemplo, os seus funcionários da secretaria produzem materiais contra deputados, que estão, na verdade, a favor da PL da censura, atrelando a massacre das escolas. Vão ser pessoas como o senhor, que vai ali defender a liberdade midiática, mas desrespeita a jornalista Raquel Landim, que não foi uma mero expressão, não, senhor ministro. Quando você pergunta pra ela, você é jornalista? Não faz sentido? Sou de jornalista? Sim, formada. Pela Universidade de São Paulo. Você está colocando o seguinte, olha, você é capaz, você tem competência pra poder me fazer aqui essa pergunta, você está, obviamente, ofendendo essa jornalista. O Nicolas. Bate! Gol! É você, ministro, que se espanta com o Telegram defender um posicionamento, uma liberdade, né? Que se espanta do Google, por exemplo, defender uma liberdade de ser contrário ao PL da censura, mas não se espanta quando o seu colega, Haddad, pagou o Google em anúncios pra poder falar que ele era o melhor prefeito de São Paulo. Mais uma chance pro Nicolas. Vai entrar na área, bate! Gol! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! O senhor não se indignou quando, por exemplo, o Lula pagou o Google pra poder dizer que ele era inocente. Ou seja, na verdade, não é que vocês são contrários aí à questão. Vocês usam a plataforma da maneira como convém. Então, eu só gostaria realmente de saber se vão ser pessoas da sua incompetência, né, que irão estar à frente. Eu imagino que sim. Mas eu preciso mostrar pro Brasil a montanha de mentiras que é o senhor. Mais uma chance pro Nicolas. Agora, bate! Gol! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! 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 Acaba! Meus olhos aprovam os fiéis da terra. E eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Salmos 101, versículo 6 a 8. Leia hoje o capítulo 101 de Salmos. O Filho de Salmos. O Filho de Salmo 2021 de Salmos. Obrigado.